O movimento começou em frente à Associação dos Mototaxistas no bairro Caldeirões. Em seguida, eles saíram pelas ruas de Caxias, passaram pela Secretaria de Transporte até o quartel da Polícia Militar. A manifestação dos profissionais reivindica a maior fiscalização nas ruas e nos pontos de mototaxistas para combater o mototaxista que trabalha irregular e põe em risco o transporte de passageiros. O pedido dos mototaxistas foi atendido nesta reunião. A Prefeitura de Caxias, através da Secretaria de Transporte, em parceria com a Polícia Militar, vai realizar a fiscalização para a retirada das motos consideradas ilegais. E vamos apoiar, quando houver as blitz municipais, do gestor municipal, vamos apoiar também fazendo as nossas competências e apoiando a ação do município para que não haja um conflito maior entre as partes envolvidas, município e usuário, a polícia presente no local da blitz. Na opinião do secretário de transporte, Júnior Martins, o ato é mais do que justo, considerando principalmente o investimento feito pelos profissionais para a organização da categoria. A classe tem todo o direito de se manifestar dessa forma, pacificamente, cobrando, certo? Porque eles regularizaram, eles se enquadraram na legislação que foi aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito. Então nós temos a obrigação de fazer essa fiscalização. Para o prefeito Léo Coutinho, o diálogo é uma forma importante de respeitar o direito do trabalhador. A reivindicação é essa, é fiscalizar, eles querem que a fiscalização seja intensificada para que se faça cumprir essa legislação. Nós vamos aguardar, vamos aguardar para ver se a gente tem um êxito dessa reunião que a gente teve. Então, vamos lá.